Felício? Fe-mi-no! Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui com três amigos muito queridos pra responder a tag Chubby Bunny. Espero que vocês se divirtam a tag é bem besta, vocês já sabem como é, né? Porque já tem no Youtube. E como é a tag? Tiago! Chubby Bunny! De um por um e quem conseguir colocar macho belas? Pois é, quem conseguir colocar o maior número de macho belas na boca falando Chubby Bunny é o vencedor. E aqui tá falando dinheiro, então todo mundo tá querendo ganhar. Esses dois aqui são padrinhos do meu casamento e esse aqui não é nada. O excluído! Eu tô brincando, brincando. São três amigos muito queridos e eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Vamos começar? Um dos meios, vai! Chubby Bunny! Você é muito importante? Não! Chubby Bunny! Chubby Bunny... Chubby Bunny.. Não, não tem graça do começo. Chubby Bunny... Não, não. Nicolás, como é isso? Chabiboni! 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 Vá, Nataniel! Chabiboni! 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 Vá, Nicolás! Vá, Nicolás! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chocolate Chebby Bunny Chebby Bunny Chebby Bunny Chebby Bunny Chubby Bunny! Atende agora com Chubby Bunny! Atende! É o meu mesmo! Então eu vou atender! Não, eu bato em preto e branco! Então eu vou botar na boca! Rodrigo, que hora em convenio é? Chubby Bunny! Ai, meu Deus, não dá! Segura aí, a barba vai descer! Vai diminuir o volume! Chubby Bunny! 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 Eu vou embora. 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 Por favor. Você está fazendo o vídeo. Não! Hein? O que é? O que é o vídeo? Não! Não, não, não. Você está fazendo o vídeo. Não! Príncipe. Príncipe. O que é isso? O que é isso? Como? Aparece Camila! Eu tô batando! Então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham dado gargalhadas E é isso né Dan? Tchau gente, até a próxima! A gente vai ter que, tem que ter outra pra fazer o desempate né? Meu Deus, cara! Eu sou da tag, deixa eu só perguntar, tu gostou da tag, Daniel? Gostei, o problema foi que eu comecei a... Você roubou! Não, eu não roubei! Eu não roubei! Vai batendo, tira um bicho que tem ainda! Tô todo melado! Não, aí, tem um bicho aqui, olha aqui o verde! É um marshmallow! Não, o problema é que você não consegue... Olha pra cara do outro! Quando vai falar, tchau bebando, meu amigo! O problema é que quando você começa a babar, não tem como engolir! Eca! E tu te agachou o que da tag? Não, é muito engraçado a tag, mas... Mas tu gostou? Gostei, gostei muito, bastante! Então é isso! Quero agradecer aos meus amigos queridos! Você vindo aqui gravar, né? Nesse cenário tão rústico! Tô brincando! Bom, então se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei! Que gostei! E é isso! Beijo e até o próximo! Tchau! Tchau, tchau todo mundo! Tchau! Vamos beijar! Então é isso! Me torce! Tchau! Tchau! Bom, gente, então é isso! Um beijo e até o próximo! Tchau! 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 Meu Deus! Meu braço enganchou! É, a gente já perdeu o bom! Tchau! 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 No sexo total! Uh! Estamos aqui pra... Pra gravar! Tchau! Tchau! Eu espero muito que vocês gostem! Tchau! Vou cantar vivo! A gente tá aqui no... Na casa do Tazã! Se vocês gostaram do vídeo... Clica no gostei! E até a próxima! Tchau! Tchau!